1, 2, 3, 4, 1 Vamos pra casa aí Toda vez de longe que tem barrigada A coração de muito gostar Olha pra todo o ar E o abaixo a pé E o olho que o olho Apesar os olhos correm Então tô chamando pra correr o bar Batendo bebê O cabal do seu ar Olha gritando o mar Que meu pai É bem difícil E cerveja gelada E o baqueiro Correndo dentro da pista Com seu cabal da zona Quando chegaram paixas E o olho chão Se ela beijar assim É meu ser Tiro o abeiro Correndo dentro da pista Quando chegaram paixas E o olho chão Assim é baquejada Assim é meu ser Daí, baqueiro Cabelinho onde que tem barrigada A tua é só E o que pode ficar E é pra todo o ar De baixo a pé E o olho tem morena Que os olhos correm Então tô chamando pra correr o bar Barqueiro, barqueiro Cabal do seu ar Mulher gritando Na que banca É bem ruim Se cerveja gelada E o barqueiro Correndo dentro da pista